Olá pessoas lindas do meu core, mais um final de semana. Então, hoje é sábado, não é dia 20 de março? Estou aqui com uma nova proposta para vocês, em conversa com o Márcio de Jesus. Eu fiz alguns sabonetes para lembrancinhas e me sobrou esse gel. Gente, eu não sabia. Esse gel é tão rico, porque aqui está todo o material que trabalhamos e sabonetinhos, né? Aí sobrou, eu pensei, o que fazer? E me lembro que em uma conversa no privado com o Márcio, ela disse que não jogasse, que essas sobras dá para a gente fazer grandes coisas. Sabonete líquido, você pode fazer uma base, você pode fazer sabonetinhos. E como eu confecciono muitas lembrancinhas, eu não sabia e muitas vezes eu colocava no banheiro, porque como aqui tem glicerina, né? Aqui também tem vários produtos que enriquecem a nossa base, eu também, na verdade, utilizava para o banheiro. Então, pensando nisso, vamos começar hoje a fazer, a poupar e reaproveitar essa base, que é sobra das sobras dos sabonetes. Não é isso, pessoal? Então, meu nome é Jaide, sou de Capina Grande, Paraíba, sou professora, mas nos finais de semana eu trabalho com sabonetes, sabões e vários tipos de lembrancinhas. Na verdade, sabonetes e sabões é para o uso doméstico, né? Mas para fazer através de encomendas, eu faço lembrancinhas para festas, casamentos, batizados, chás de bebês, entre outras coisas. Nós temos que empreender, né? Que a gente está vivendo um momento não muito fácil. E só o nosso salário não dá condições para a gente ter uma vida mais ativa, ativa uma vida, né? Que a gente precisa de muitas coisas. Enfim, vamos ao que nos interessa agora, né, gente? Que é trabalhar com esse reaproveitamento rico. Então, para isso, nós vamos precisar de 300 ml, veja aqui, ó, da base, daquele resto, do resto das bases, lembrando que esses sabonetes não foram usados, são restinhos de sabonetes que são reaproveitáveis no nosso dia a dia. Irei colocar para a nossa base, né, um sabão glicerinado, viu, gente? Para completar também, nós iremos utilizar um óleo, né, 2,5 de óleo. Eu estou utilizando aqui o óleo girassol. Ele tem um cheirinho bem discreto, mas ele é bem agradável e bom para a nossa pele. Também irei utilizar o álcool em gel, gente, através dos estudos que eu vi quando os professores estavam apresentando uma aula maravilhosa na nossa escola, em que eu sou coordenadora. E ele fazendo o estudo do álcool, o líquido e o do álcool em gel, ele falou lá que seria melhor a gente utilizar o álcool em gel, porque o álcool em gel não fica ressecado a nossa pele tanto quanto o álcool 70. Então, uma dica aí, né, eu agora só vou utilizar o álcool em gel, porque ele não resseca tanto a nossa pele como o álcool 70. Na verdade, em alguns sabonetes eu também coloco hidratantes, coloco óleo, porque aí é como desmace, né, a nossa pele agradece. Vou utilizar também a glicerina. Então, essa glicerina a gente também vai utilizar. Hoje, eu tirei o dia para fazer não lembrancinhas, mas para fazer a base, porque no dia a dia da gente, né, correria, professora, dona de casa, com a base pronta, eu só vou fazer, derreter e reutilizar, né, e acrescentar só algumas coisinhas adicionais de 10 ml de cada coisa. Geralmente, eu costumo colocar uma colher de hidratante e óleo. Outros adicionais, como corante, também a gente pode colocar, mas no momento eu quero fazer da continuidade. Esta é a base que me sobrou das sobras, né, não é de qualquer jeito que faz também, não. Ou seja, eu estou utilizando o resto da base que me sobrou e que eu não quero jogar fora. Então, não vai fazer de todo jeito. Como eu falei para vocês, eu fiz o curso de saboaria, não aprendi tudo. Então, você tem que ter cuidado quanto aos manuseios, porque são produtos químicos, né, e a gente não vai fazer qualquer coisa. Se a gente vai, quando eu faço as lembrancinhas, eu tenho cuidado de usar coisas de materiais de bons produtos, materiais de qualidade, não vai colocar um produto qualquer. Porque as lembrancinhas, tem gente que coloca só no guarda-roupa. Aí, imagina que você vai fazer um sabonete para uso pessoal e se der alguma coisa errada. Então, vamos ter esse cuidado, tá bom, gente? Vocês já viram como é que eu vou utilizar? Então, vejam o que eu observei. Hoje eu não vou usar o meu papeiro. Vou usar essa vasilha aqui, que ela pode ir ao banho-maria e vou juntar, unir tudo, né, porque esse gel, eu acredito, eu vou colocar primeiro, para que depois eu coloque sabão, para que possa ir diluindo. No início, quando eu comecei a comer, eu colocava muita água, nunca dava certa a base. Então, esses cuidados você tem que dê. Só que você só vai adquirindo isso nos cursos, fazendo práticas. Muitas vezes, gente, eu sou honesta a dizer a você, eu acompanhei às vezes em youtubers e não dava certo. Então, se você não fez um curso de saboaria, eu aconselho, mas aconselho também a participar de grupos, de nomes que a gente respeita, eu acredito. Uma delas é Márcia, Márcia Jesus Dicas. Então, desde quando eu a conheci, eu faço os meus produtos, além de serem de qualidade, eu tenho uma boa base. Não vão comprando por aí uma base de todo jeito. As bases também, quando são vendidas, a gente tem que pagar o frete, aí me custaria muito caro. Mas a base de Márcia é uma base segura, né, é uma base com que a gente trabalha com ela sem medo, que na maioria das vezes a gente utiliza coisas de bebês, produtos de bebês, né, e que sejam de fácil acesso. Então, a gente vai parar um pouquinho, vou botar para derreter, né, tudo junto. Quando nossa base estiver derretida, eu volto aqui e mostro para vocês como é o processo, como é que a gente vai fazer o derretimento. E aos poucos eu vou acrescentando os demais ingredientes e vocês irão prestando atenção. Então, até logo, pessoal. Pronto, pessoal. Então, voltando, aqui ficou... A gente acha que vai ficar duro, né, que não derretou direito, só que eu vou colocar os adicionais. Então, eu tenho aqui a glicerina. irei colocar 10 ml de aglicerina. Mexer bem. Tem que ter o cuidado, né, com o álcool. Quando a gente trabalha com o álcool, eu estou usando o álcool em gel, né, a gente não vai botar no fogo, viu, gente? Tem que tirar. Então, uns 50 ml de álcool em gel. Eu já também dou uma afinada na base. Vejam como afina o álcool, entendeu? Vai dando uma afinada, mas não se preocupe que vai ficar boa essa base. É porque é assim mesmo. Tenho o cuidado para não mexer muito. Eu já estou fazendo aqui e cria muita espuma. Não pode estar criando muita espuma. Colocarei agora 2 ml de óleo. No caso, é sempre bom a gente guardar, gente, esses potinhos, né, com medidores. Porque aí você coloca e faz uma base bem bonita, utilizando as medidas corretas. 2 ml do óleo. Os adicionais eu já coloquei. Vou mexer bem essa base. E, como eu falo, eu sempre tenho esses medidores de vários tamanhos. Porque aí a gente usa as medidas corretas, que na maioria das vezes, o que dá errado é a impaciência, que eu mesma no início não tinha paciência em fazer muito ato. Tem que ter paciência ao mexer. Tem que ter paciência. Toda vez que você colocar, vai ter que ir mexendo. Mas você sempre me diz assim, o segredo está em você ter paciência. Fazer sabões, sabonetes, lembrancinhos. É uma terapia. Como eu sou adepta ao artesanato, né, eu também faço outros trabalhos, como velas, né, sabonetes. Lembrancinhas, faço licores. Então, de tudo, no meu final de semana, né, eu separo justamente para trabalhar esses outros aditivos. Tá agora ficando uma base boa. Ainda está fininha. Mas não se preocupe, porque ela vai dar uma boa base. Dá um pouco de espuma, mas no final você pode barrufar com álcool. Às vezes eu não gosto de barrufar, porque eu separo em potes pequenos. Olha uma dica. Esse aqui tem 250 ml. Potinhos que também, Júnior, faz canjica, viu, gente? Potinhos desse tipo. Eu faço sempre assim. Dois potinhos com 250 ml, porque muitas vezes eu não uso a base toda, né? É só quando tem encomendas. E esse aqui, vamos fazer duas bases de 200. Pode ser que dê mais ou dê menos. Então, eu estou só vendo aqui para que derreta tudo direitinho, para que eu possa colocar nos potes. E aí, a gente vai aguardar até a base endurecer. São três horas agora, né? Aí eu vou dar uma olhada quanto tempo vai durar para endurecer essa base. Muitas vezes eu gosto de fazer de um dia e abrir e tirar no outro dia. Mas como eu estou gravando aqui para a Márcia, acredito que assim que estiver a base endurecida, eu repasse para vocês. Dura em torno, mais ou menos, que eu já fiz em duas horas. Mas, às vezes, eu não retiro logo, porque é bom a gente deixar ela bem livre para a base respirar, né? E depois você pode plastificá-la com plástico filme, aquele papel filme. Quando você for usar, né? Ela está bonita, está boa para utilizar. Normalmente, as meninas dizem que essa base tem uma boa duração, caso seja plastificada no filme. Eu geralmente passo um mês só. Tem base que eu vi que durabilidade é de três meses, né? Sabonete também, três a seis. Mas você sabe que é um produto artesanal, né? Então, tem que ter esse cuidado. Eu justamente coloco nos potinhos pequenos, porque a cada lembrancinha encomenda, aí eu não vou, eu utilizo tudo. Se eu precisar de mais, aí sim é que eu coloque em um pote de meio quilo. Eu gosto sempre de deixar uma base pronta. Aquela que eu fiz já semana passada, houve encomendas, né? E já fiz as encomendas, fiquei sem base. E como me sobrou esse material, a Márcia me deu uma boa dica. Você pode reaproveitar. Você utiliza o gel, a glicerina, utiliza um pouco de óleo, e você verá que vai dar um bom resultado. Então, eu já estou vendo que ela está ficando homogênea, gente. Ó, demora um pouquinho, viu? Para vocês verem a textura dela, porque com o álcool, ela vai afinando. Outra coisa, não se preocupe se ficar uns gruminhos, porque eu estou fazendo a base. Depois que eu colocar nos potinhos, ela vai endurecer. Agora, assim, gente, só uma base. Quando a gente for fazer sabonete e lembrancinha, eu vou adicionar outras coisas. Porque aqui, eu só estou fazendo reaproveitamento de sobra, de base, né? que foi feito para lembrancinhas. E eu estou refazendo uma nova base. Não vão colocando água, fazendo do jeito que vocês querem, porque não vai dar certo. Eu já perdi muito material. E todos sabem que o material de saboaria não é tão barato, né? A gente compra, pelo menos eu compro, nos lugares onde vende produtos químicos. Tem o químico lá que sempre nos ajuda, nos ensina. Tem o acompanhamento, às vezes, de professores que me ajudam, né? E Márcia, e através do curso que eu fiz também. Então, é por isso que eu estou fazendo. Quanto mais conhecimento, melhor. Eu estou no ramo de saboaria, acredito que faz uns dois anos, se eu não me engano. Então, a base já está endurecendo aqui mesmo no potinho. Como está assim morninho, eu já vou colocando nos potes, para que mais tarde a gente veja veja como ficou esta base. Vou ver quantos potinhos vai me render. Este aqui é de 250. Vai um. Este outro de 250. não pode perder nada, né? Como diz Márcia. E este aqui, que foi reaproveitado, né? Aí você diz assim, não sobrou este aqui, gente? Sobrou este aqui? Eu reaproveito. Então, eu faço do mesmo jeito que eu fiz com esta base de hoje, né? Aí eu coloco um pouco de água, guardo. Agora, claro, não vai deixar muito tempo. Tem que reaproveitar logo. Então, para vocês verem, me rendeu dois potinhos de 250. Então, aqui, através de aqui, eu posso fazer mais lembrancinhas. Então, assim que a base endurecer, normalmente levam duas horas, a base de Márcia é a base, eu retorno com vocês. Todos os créditos, gente, de tudo que eu estou fazendo aqui, vai para Márcia de Jesus Dicas, porque eu aprendi através de seus ensinamentos. Então, até mais tarde. Bom, pessoal, agora faltam 20 minutos para as cinco. E eu vi que ela está bastante dura. Vim mostrar para vocês o resultado. Aqui, lembra que eu falei? O restinho, coloquei uma água e ficou um outro gel. Aqui já dá para eu fazer uma nova base. Só que não vai ficar tão potente quanto a primeira, né? Eu posso fazer um sabonete e colocar todos os aditivos. Então, eu apertei aqui antes de retornar, para vocês verem, porque às vezes fica um pouquinho difícil de tirar, né? Então, olha a base. Ela só tem apenas... Não tem nem duas horas que foi feita, gente. Então, eu vou deixar para ela descansar, para que eu possa depois colocar no papel filme. Eu pretendo colocar só amanhã. Porque como ela só tem uma hora, uma hora e quarenta, né? De feito. Mas é uma base muito bonita. Não vou precisar colocar corante, só se no caso, assim, a gente quiser algo mais claro. Mas se eu for trabalhar com um sabonete erva doce, então ela vai dar certo para trabalhar. Aqui também, 250 gramas. Olha, gente, essa base. Ela não ficou transparente, porque é a sobra das sobras de bases, né? De sabonete. Aqui eu quero trabalhar um sabonete. O que é que eu vou fazer? Adicionar outro sabonete e outros aditivos, conforme for. Mas me deu um resultado maravilhoso. vocês viram que eu usei 300, né? De restos das bases, né? O gel. E aqui me deu 500, né? Porque no caso, realmente foi um sabão e foi também os aditivos, me rendeu 300. Então, agradeço muito a vocês. Agradeço a Deus. Ao grupo de Márcia, né? Pessoal que nos ajuda. E todos os créditos vão para Márcia. Então, a base feita de restos de materiais de outras bases, de sabonetes. Fiquem todos com Deus. Tenham um final de semana maravilhoso. E nos aguardem nos próximos próximos finais de semana com outras experiências, com outros produtos. Também eu trabalho com sabonetes, com sabão, assim, no caso, como eu falei para vocês, para uso doméstico, de casa. mais lembrancinhas. É só entrar em contato comigo. Também trabalho com velas, bijuterias. E em junho, sempre que posso, trabalho também com licores. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia abençoado. Bom final de semana para todos. Beijo para o pessoal do grupo de Márcia. Todos aqueles que eu seguem, gente. E eu faço isso em agradecimento a ela. E por gentileza, curte lá o link. Curte o canal de Márcia. É Márcia Jesus Dicas. E aí você encontra várias outras coisas. Muito obrigada a todos pela participação, que eu sei que será ativa. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Pessoas lindas do meu core. Olá, meus amores. Tudo bem? Dando a continuidade que a Janete fez aí, a Jaidete, minha querida, grande amiga. Beijo, Jaidete. Para você, minha querida. Olha o meu gatinho ali. Eu fiz também aqui com as sobras da base, naquele gelzinho que a gente faz, que deixa na panela. Eu já expliquei para vocês como que eu faço, né? Quando sou boa que é da panela, eu sempre coloco 200, 200,000 de água e deixo lá. Vira um gelzinho. Então, com esse gelzinho, a gente formulou essa base. Gente, olha que lindeza. Está bem firme. Está com uma hora e meia que eu fiz. Está bem firme. Está secando. Está maravilhosa. Logo, logo, eu postarei receita com essa base. Gente, é perfeito. Está um sonho. Nada se joga fora. Vou falar para vocês. Olha que lindinho. Está fácil. Vou gostar demais. Olha que lindinho. Agora, eu vou tirar uma foto para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos com Deus. Beijinhos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.